Olha só um artigo, as preparações de Washington para a Segunda Guerra no Pacífico. Alinhando-se com uma série de potências regionais, Washington agora se prepara para a Segunda Guerra no Pacífico, desta vez contra a China, professor. Por que Segunda Guerra? Eu achei muito boa essa reportagem, que dá detalhes das forças que agem no Pacífico. Por que Segunda Guerra no Pacífico? A primeira começou quando, em dezembro de 1941, o Japão atacou a base do Pearl Harbor lá no Pacífico e matou centenas de soldados, destruiu navios. Foi um ataque surpresa, ou seja, o Japão declarando guerra aos Estados Unidos, que eles já estavam em aliança com os nazistas e os fascistas na Europa. Então começou a guerra também no Pacífico. Então a Segunda Guerra Mundial abriu uma nova frente no Pacífico. E ela durou mais do que a guerra no Atlântico e lá na Europa. Por quê? Lembremos que a Alemanha rendeu-se, perante o Exército Vermelho da União Soviética, dia 9 de maio. Mas a guerra no Pacífico não parou, continuou. A França e a Inglaterra saíram do processo, não ficaram junto com os Estados Unidos para seguir na guerra contra o Japão. A União Soviética ficou ao lado dos Estados Unidos. Ele já tinha se comprometido com o Stalin desde o segundo encontro, quando o Rússio era vivo ainda, em 1944. Olha, nós vamos ficar com vocês até o final lá para derrotar o Japão. Foi uma guerra sangrenta, milhares de navios, milhares de mortos, que o Japão só se rendeu dia 2 de setembro. 9 de maio, 2 de setembro. Então passaram quatro meses para que o Japão se rendesse. E isso só aconteceu por causa das duas bombas, de Hiroshima e Nagasaki. A avaliação dos Estados Unidos é que se não fosse isso, o Japão lutaria até o último soldado. Eles não iriam parar esta guerra. Não quer dizer que eu concordo que um tem lançado as bombas. Eu acho que está errada essa avaliação, mas essa é a justificativa que eles deram. Foi necessária para de vez parar. Agora está voltando tudo de novo. Só que agora os Estados Unidos, com outros aliados, Coreia, Japão, Austrália, estão montando uma nova força-tarefa para enfrentar quem? A China. E, nesse caso, a Rússia é aliada da China. Então parece que se desenha uma nova guerra no Pacífico.